Hoje a bola rola pela Copa Brasil, Caio. Sai a liga, entra uma competição em mata-mata. É claro que os jogadores precisam se adaptar, Tiagão. Na Copa Brasil os jogos costumam ser muito mais pegados. Não sofrer gol é muito importante. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Batei muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Tiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Obrigado. E é isso aí, tá valendo. Começa o primeiro tempo. E ele vai levando a bola para o ataque. Chegada firme da marcação. Que perigo! Cruzou mal e deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Olha o cruzamento. O goleiro defende e dá mó sermão na zaga. Deixaram o cara cabecear. Sai a bola. É escanteio. Boa bola. Tá virando brincadeira já. Em quantos instanteios eles vão bater? Lance muito bonito. Vamos ver de novo. Mesmo quando é do goleiro, Caio. Vale sim. Ele tá lá pra isso mesmo, Tiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Não entrou o goleiro. É esse que eu dei. Dividida firme, mas sem maldade. Aguirre. Devolveu rapidinho. Fez uma gracinha ali e passou de calcanhar. A bola saiu. Lateral marcado. Ah não, não era hora de enrar o passe. A falta está marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Foi uma defesa muito legal, Caio. Vai pintar na tela de novo para vocês. O goleiro mostrou que está esperto, Tiagão. O pessoal vai ter que fazer melhor do que isso para passar por ele. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Jogada sensacional. Roubou a bola sem falta. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Bola na área. O que vale é que ele tirou o perigo dali. Já tem companheiro chegando para ajudar. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. Veio. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Pressa nenhuma para finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Está sobrando o ombro para todo lado. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Que presentão para a defesa. Cruzamento sem perigo. Bola aberta na lateral. Vão! Veio! Vai levando a bola para o ataque. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Por enquanto, tudo igual. Ninguém levou a melhor no primeiro tempo. É uma competição difícil com adversários duros, Thiago. Nenhuma vitória vem sem esforço. O segundo tempo precisa ser bem jogado, desde o primeiro minuto. O segundo tempo precisa ser bem jogado. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. É falta. Nenhuma dúvida. Finalização mal feita. Saiu por cima do gol. Vamos rever aquele carrinho e o Caio Ribeiro vai dizer se foi falta ou não. Para mim, o árbitro acertou deixando o jogo seguir, Thiagão. Ele pegou só a bola. Maravilha de interceptação no meio. Bail. Olha o companheiro livre na direita. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Bail. É só bater para o gol. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Olha a chance. Uma ponte em ponto mental do goleiro para defender. Último toque da defesa é esse canteio. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. O treinador ainda acredita na vitória. Pegou na defesa. Jogo pela lateral. Aguirre. Vai para o gol. Um gol para desempatar. Está cada vez mais maduro. O time só pode melhorar com a saída dele, Caio. Hoje não jogou nada. Tiagão, tem dias que dá tudo errado para o cara mesmo. O próprio jogador sabe que não estava bem em campo. Meio. Que tabelinha para confundir a marcação. Já pode passar a bola, recebeu ajuda por ali Naguirre Boiata, recebeu e já passou de volta Fechou o ângulo do cruzamento Devolveu a bola Aguirre Boiata A arrancada é boa e é perigosa Tentou abrir o jogo Tira com o gol, vai bem o goleiro Fech pegou na veia O árbitro deu o escanteio O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo Vem chuverinho na área Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber Passe mal feito, a bola tem um novo dono Parecia um companheiro dando opção pela esquerda Faltou capricho no cruzamento, o goleiro agradece Boiata Aguirre Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral Vai levando a bola, o lance é perigoso É ele o gol, tentativa do gol Não deu pro goleirão Gol E deve ser o gol da vitória Um erro da defesa que vai custar muito, muito caro, Caio Esse cochilo no finalzinho provavelmente vai custar uma derrota, Thiago E vamos ver o gol por um outro ângulo O gol saiu em cima da hora, incrível Deram bobeira no final, Thiago O adversário já estava com a cabeça na prorrogação Falta, muito bem marcada Usa o corpo para evitar o desarme Nenhum trabalho para o goleiro E está aí o apito final A competição terminou para um dos times, Caio E quem passou foi, sem dúvida, a equipe mais competente E quem passou foi, sem dúvida, a equipe mais competente E quem passou por um dos times, Caio E quem passou por um dos times, Caio Amigo E quem passou por um dos times, Caio